Nós vamos fazer um vídeo aqui novamente na feira de Utinga Mostrando aqui a feira, a beleza da feira Hoje eu estou aqui com meus amigos aqui, Celo Vamos fazer a feira Celo, meu amigo Celo E Rivaldo Vamos fazer a feira aqui Vamos fazer a feira Vamos iniciar aqui, filmando aqui A data aqui de Rivaldo Um caminhãozinho, uma carretinha Olha que beleza Casinha Vamos mostrar um pouquinho da feira aqui Barracão aqui Tem de tudo Preço muito bom Vamos dar uma voltinha na feira aí Mostrar para vocês Mostrar para vocês aqui Aqui A mulher vendendo aqui, muda de planta O precinho e conta Olha, tem muda aqui de acerola Está aqui atrás, muda de acerola Essa planta aqui, que planta é essa? Aí são umas orquídeas Orquídea A senhora pode falar o preço das orquídeas? São baratinhas Aí tem de 10 10 Olha, orquídea de 10 reais E as orquídeas são de 10 Esse aqui é quanto? Aí é de 5 reais Como é o nome desse mesmo? Aí é um caco Um caco 5 reais o caco Orquídea Pedacerola O pedacerola muda é quanto? 5 reais 5 reais Está bom Valeu, obrigado Meu senhor, tudo bem? Tudo bem? Está aí no canal do YouTube Ai, é Galdino do Barbado É Galdino 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 do Barbado Valeu, um abraço Bom dia aí para vocês Beleza Bom dia, dá um joinha aí para sair no canal aí Bom joinha, amor Olha aí, amor Olha a barraca aí, ó Obrigada Mostra aqui para vocês aqui, ó A parte da verdura Aí, ó A verdura Vamos lá, Almeida Vamos lá, Almeida Apresenta a feira aí para o povo aí Vamos Vamos lá, Almeida Apresenta a feira aí para nós aí Feira da verdura Mostrar para vocês aí, ó Galerinha A feira aqui é muito Uma feira muito boa Uma feira grande Boa Hoje está deslocada pouca barraca Por causa do coronavírus Mas vamos mostrar um pouquinho aí Os preços para vocês E mostrar um pouquinho da feira aí E ó, meu amigo Vamos mostrar aqui um pouquinho das bananas aqui, ó Só no preço E aí, Alejandro, Flávio Garotinho aí, ó Beleza? E aí, qual é o preço da Almeida hoje aqui? R$3,00 R$3,00 aqui, ó Preço bom E a Almeida E a banana? R$2,50 R$2,50 R$3,00 o quilo Banana A Almeida R$2,50 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 É preço, é bom demais Valeu, meu amigo Flávio Valeu Vamos mostrar mais um pouquinho a feira aí O que faz, é? É o homem diretamente da Itália Vamos ver o preço aqui Mostrar o preço aqui agora Saber aqui para vocês Vamos ver É ovo caipira, amigo? Isso Quanto é a dúzia? R$8,00 Aí, ó Ovo caipira R$8,00 a dúzia Tem que querer Me comprar aí, ó Barato demais, ó Ovo caipira Preço bom Vamos mostrar mais um pouquinho aí a feira para vocês Uma feira muito boa Uma feira aqui na região da cidade de Utinga Olha que feira maravilhosa Verdura aqui no preço Baratinho mesmo Vamos mostrar para vocês aí essa feira de Utinga aí Como é que tá Uma feira boa Olha, Sandra Olha, a feira de Utinga A feira da verdura Mostrando para vocês aí Só o ouro Bom demais Quanto é o feijão verde, dona menina? Feijão verde é quanto? Feijão verde é R$5,00 Olha que beleza R$5,00 o feijão verde Viu, preço bom aqui Olha Feijãozinho novinho Desbulhado na hora R$5,00 o leito Aqui é bom demais E a folha? A folha é R$2,00 R$2,00 Olha R$2,00 Olha o tamanho de pé de alface Tu quer filmar aí Olha só Olha o tamanho desse pé de alface R$2,00 só R$2,00 só Baratinho Olha Esse é o pé de... Como é que chama? O que? Pouve Pouve R$2,00 o pé de pouve Barato demais Deixa eu mostrar pra vocês aqui A banana roxa Muito gostosa dessa banana Só ouro Quanto é a duza dessa banana? R$3,00 R$3,00 a duza dessa banana Essa banana aqui é muito boa Vou mostrar mais aqui o preço De algumas coisas aqui pra vocês Da feira aqui de Otinga Que essa feira aqui é maravilhosa Uma feira muito boa Quero mostrar aqui agora A barraca aqui de meu amigo Da cabecinha do Rio Manuel Aqui ó Uma barraca muito boa Tem de tudo Viu nessa barraca? Mostrar aqui pra vocês Feijão verde Quanto é o quilo do feijão verde? O quilo do feijão verde É R$5,00 R$5,00 Feijão verde Tem abobrinha Esse é abobrinha, né? Vigela Vigela Limão Aipim Tiabo Tudo num precinho Quanto é o preço do quilo do tiabo? Oi? Tiabo tá quanto quilo? R$5,00 o quilo R$5,00 o quilo Olha Que beleza Valeu meu amigo Manuel Praça Oi Oi Tá dando foto da feira Bora Bora Aí A mulher que mais compra nessa feira O Cinepe Aí vocês querem aquele pastelzinho Uma delícia o pastelzinho da feira aí Viu Uma barraca aqui Com preço bom E aí Batafoguense Tá rolando aquele caldinho aí? Qual é o preço? Tem de um de dois e de um e meio Pronto Três caldas de um real Põe aí pra gente ver o tamanho do bicho Osalvo aí ó Aparecendo aí na feira aí pra fazer compra E aqui a gente compra Olha aí ó A gente traz o dinheiro pra comprar a primeira vez Fala aí Osalvo Depois que quando chega na Quando chega no meio da compra O dinheiro Tem que tirar mais dinheiro pra poder completar a compra Completar Tá vendo? Ele veio mais cedo Comprou o dinheiro acabou Depois vai buscar mais dinheiro Pra mais dinheiro pra poder completar a compra É Quer tomar um caldinho? Um caldinho? Sim Eu vou tomar um caldinho aqui Aí tá aí ó Vem botafoguense Um copão desse é um real Tá aí o homem aí do caldo de cana Se você querer tomar aquele caldinho de cana Vem aqui na barraca do botafoguense Ivanil do famoso Põe mais um caldinho de cana Põe mais um caldinho de cana Põe mais um caldinho de cana Aí ó Tá bom É Preferência com limãozinho Eu saí aí no canal do Boy e L Se você querer assistir aí Aí o caldinho com limão E aí meu amigo Beleza Vamos continuar mostrando aí a feira Tá um pouco assim de soltada Por causa do coronavírus Mas aqui Preço Preço Tem viu Vamos dar uma voltinha aí Vamos mostrar aí Ó A barraca do tempero Se você querer aquele tempero No preço Aí Faz na hora o tempero A feira aqui A feira de Utinga Na Bahia A feira muito boa Se você querer comprar aquela verdura Aqui tem Muitas frutas e verdura Vamos lá É Aqui ó Tempero Tempero Todo tipo de tempero que você Pensar tem Viu Bem organizado Uma barraca bem organizada Valeu Tá aí ó Se você quiser comprar o tempero Tá aí ó Amigo aí Tá aí ó Ah cana 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 caiana Você que gosta de cana Molinha Cana muito boa Valeu Pera da melancia Cana Ó que caixa de banana Bonito Viu Quanto é esse caixa de banana Amigo É 15 cidadão 15 reais 15 reais ó No preço rapaz Mais de 50 quilos Viu 15 reais Olha aí ó Olha o tamanho do caixa de banana Por 15 reais Vem de galinha também aqui Galinha Valeu meu amigo Valeu Obrigado 10 reais 10 reais aí ó Rapaz Pega aí vela Essa melancia aí Pra mostrar só o tamanho Só tem a noção da melancia Por 10 reais Olha Olha só o tamanho dessa melancia Por 10 reais Baratinha 10 quilos 10 reais E a outra menorzinha Meu amigo 7 reais 8 reais No preço Viu Se você quiser comprar aí A melancia Pode vir aqui Na barraca de meu amigo Aqui Lá do Buriti Do Buriti É Valeu Procurar ele aí Olha o homem aí ó Só fica no pastel Não ajuda a vender a melancia não É só no pastel É só no margem aí É Aí tu entra no canal Aí Aqui é a parte da Feijão Farinha Uma feira muito boa Topada Pensa numa feira legal Viu Aí meus amigos Vendendo Melancia Aí eu filmei aqui As galinhas aqui Muito lindas Vem do meu amigo aqui Da cabecinha do Rio Wilson Tá vendendo Pra querer comprar Aquela galinha No preço Esse frango Aqui É capão não né Trinta Trinta reais Olha o preço Preço bom Hoje milho aqui Já tá dois reais Mas a galinha Tá no preço bom E as franguinhas Trinta Olha As frangas é trinta Olha Tem mais frango aqui E os outros É quanto Os outros frangas É quanto É tudo de trinta É tudo trinta Você aí O que você pegar É trinta Preço bom Se você quiser comprar Aquela galinha No preço Olha o meu amigo Aqui Isso aqui Tem mais Se você quiser Recomendar Também Tem mais Valeu meu amigo Vamos mais aqui Um pouquinho Mais galinha Tudo no preço Aqui Quanto é esse galinha Amigo Oi 45 45 reais O galo é de raça É É mistério Vamos mostrar Mais pra vocês Mais animais Aqui Hoje tem Muita galinha Viu O preço é bom Aqui de galinha Tu tá vendo As galinhas Aí Tudo bom Tem pinto Tudo no preço Tudo bonito A coisa é mais linda Viu Olha o que tem aqui Também Pato Você querer comprar pato Só vem aqui na feira Aí Agora mostrar pra vocês Aqui Uma criação De ovelha De bode Aqui com meu amigo E aí Qual é o preço Do bode aqui Meu amigo Aí tem bode 4,6 Desconto 4,6 Esse bonitão Aí é quanto Esse aqui 4,6 Quanto 4,6 4,6 450 Esse bode Aí É o casalzinho Lá Tem um casal Pilhotes Vamos mostrar pra vocês Aqui 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 é ovelha 250 casalzinha 250 casalzinha 250 casalzinha Aí vocês quiserem adquirir o animal aí Pode procurar o seu amigo De onde é o amigo É Evaldo Evaldo Ocleito Evaldo Ocleito No Cambuí Evaldo Ocleito Ocleito Do Cambuí Do Cambuí Qual é a raça dele Meu amigo Ele é o É o Santinês Condor É o Santinês Condor Aí ó Ovelha Carneiro Mostrando a criação pra vocês aí Querer adquirir Aquela criação Pode procurar nós Que nós tem Pra vender Pronto Valeu meu amigo Tudo de bom Um abraço Viu Manteiga É manteiga de garrafa Manteiga de garrafa Rapaz Você querer adquirir aqui Com o meu amigo O Elton aí É só ligar pra nós Só ligar Aí se você querer Deixar teu número aí Pode deixar pra mim Pode deixar Tem um zap aí 75 75 9 9 9 e 8 9 e 8 8 e 1 38 e 98 38 e 98 Só procurar nós Entrega também Viu Pronto Aí você querer Ligar pra pedir aqui Qualquer Qualquer coisa dessas aqui Meu amigo O Elton aí Entrega Viu Aqui Mostra aqui O que é que ele vende Manteiga de garrafa Obrigado Aí ó Já ganhei um pedacinho De requeijão aqui Uma delícia Deixa eu ver se é gostoso Aí ó Requeijão Verdadeira delícia Uma verdadeira delícia Mostrar pra vocês aqui ó É a manteiga de garrafa Uma delícia Ó Mel de abelha 15 reais o potinho 30 reais o litro Rapadura Doce Amendoim Doce de leite Tudo no precinho aqui Se você quiser pedir Pode ligar pra meu amigo Elton Que ele vai levar na sua casa Ó Manteiga de Ó O opo E o requeijão Verdadeira delícia Valeu Mostrando aqui a feira de vinga Capada de amantina Muito boa feira Minha amigona Tá fazendo a feira da carne Tá bom Mostrando aqui a feira A organização da feira da carne Aqui com a minha beleza E aí Aqui é a minha amiga Minha vizinha Conselheira Comendo cacada e cariote É Muito bom Encontrar a senhora aqui Fazendo a filmagem aqui Vai jogar no canal do YouTube É isso aí Tá aí ó Aqui é a feira da carne Bem organizada Se você quiser adquirir aquela carne Tudo bem organizadinho Robótus Cada uma Tá aí ó Barraca A feira de carne Tudo no box Bem organizado Preço bom Pra vocês aí Pra vocês aqui Galerinha do YouTube Aí ó Os vasos aqui Vendendo os vasos Muito barato aqui Do seu Zé Se você quiser procurar Zé do Tambor Você é de que cidade Zé? É? Você é de que cidade? Valência Valência Vamos ver de longe Aí ó Vocês querem comprar aí Os vasos do Tambor Aqui na mão do seu Zé do Tambor Viu? Quanto é o preço Desse Grandão aqui? Aí ó 170 Esse Tambor Aqui 180 Marrom E esses outros aqui É quanto litro? 50? Esse aqui é 30 litros 30 litros Qual é o preço? 55 55 reais aí ó E esse? Esse aqui é 150 litros 150 litros Dá 120 reais 120 reais Rapaz O preço é bom Viu? Rapaz Gostei desse vaso Ó O bicho é bom Esse marrom É de 160 litros Esses menores Ele tá 15 reais 15 reais Balde de 20 litros E esse daqui De 5 litros Tá 5 reais 5 reais 5 litros Esse daqui De 30 litros Tá 25 reais 25 reais E esse? Esse aí tá 10 reais 10 reais 12 litros Rapaz O preço é bom Viu? Quem querer comprar Aquele tambor Aquele balde Tá aí com meus amigos Zé Só procurar aqui Vocês estão toda semana aqui? Não Não Duas vezes no ano Duas vezes Ele vem duas vezes no ano Aí pode procurar ele aqui Seu Zé Um preço muito bom Valeu meu amigo Um abraço Boas vendas aí pra vocês Vamos mostrar mais um pouquinho Da feira de tinga Feira livre de tinga Vocês que querem comprar Coisa barata aqui Jaca Vamos mostrar aqui Jaca Aqui vende jaca Essa fruta Eu não sei Que fruta é essa aqui? Essa fruta aqui Eu não sei Que fruta é não Bom Eu mando aí A feira de tinga Aqui é bom demais Aqui De tudo Você encontra Viu? Olha o feira Boa Pomonha Olha Se você querer Aquela pomonha Feita do milho Olha 3 reais Pomonha feita Do milho verde 3 reais Beleza Beleza Meu amigo Tá bom Tá bom Tá bem Mostrar pra vocês aqui Que beleza O surubim e o dourado O meu amigo aí Baiana Da feixaria Bahia Bahia da feixaria E aí Tem preço ou não tem? Tem preço sim Qual é o preço do surubim? O surubim Hoje nós estamos pedindo 30 dourado 25 Mas se chegar nos lucucenos Não tem esse negócio não Pronto Não tem coisa de preço amarrado não Homem tem preço Viu? Homem tem preço Vamos mostrar Tem mais o que meu amigo? Tem o prumatar Tem o tabaqui Tem o piranha Tem o dourado Rapaz É Vá pra ir Vamos mostrar Pro luxo da Bahia Pro luxo da Bahia Pro matar Pro matar Tabaqui Tabaqui Homem tem tudo Viu? Aqui é bom demais Querer adquirir aquele peixe Da hora mesmo Pode vir aqui na barraca Do meu amigo Bahia Isso mesmo Aí você adquire aquele peixe Num preço Preço justo Preço bom Pode encostar pra cá Porque negócio de EX Não O homem é bom de negócio Pode encostar Valeu meu amigo Bahia Boa venda aí pra você Um bom dia Valeu Obrigado Vamos filmar aí o tempero Hoje tem tempero aqui Do bom Qualquer tempero que você querer Vai ter Vamos pegar no frago Aqui o homem O homem é trabalhador O homem é vereador O homem é trabalhador Mesmo sendo vereador Tá aí com essa barraquinha Na feira Trabalhando Valeu Valeu Parabéns E o quilo da cebola 3 reais o quilo Qualquer uma E o alho 18 reais o quilo 18 reais o quilo De alho Tá aí O pacotinho é quanto? 5 reais 5 reais o pacotinho Tá aí Colorio Panela Pimenta do reino Vocês é quem pedem Valeu Valeu Beleza Meu amigo César Aí o pescador Aí pesca Que é uma beleza Só na extraíra Valeu César Marca de pastel Tá aí Aquele pastelzinho Com suquinho Que boa Se você querer comer Um pastelzinho de pera Que tem Valeu galera Vamos mostrar mais Que coisa pra vocês Aí na feira Tem a propaganda Aqui do brigadeiro Aqui da minha amiga Qual é o preço Do brigadeiro 1 real 1 real brigadeiro Tá aí Aí o almeida Vai comprar Dois brigadeiros Não Obrigado Vai pega aí O almeida O almeida é guloso Se você quiser Fazer o pedido Do brigadeiro Só chamar Minha amiga Olha aí Se é um peixe Ou não dá Olha o peixe Olha o peixe Quanto é o peixe Meu amigo É 10 reais Oi 10 da redinha Rapaz Que peixe é esse aí 10 reais da redinha A redinha de peixe 10 reais Tem a panharia Tem a panharia Tem a panharia Olha aí A rede de panharia 10 reais Se você querer Comprar aí Tem quilate Que é traíra Olha o peixe Vai sair na rede globo Recon Ô moço Ô moço Ô moço Enquanto ele te esconde Nós pegamos os doces dele Que negócio é esse aí Vamos comer doce agora Aqui é bom demais Vai sair na rede globo E cadê o rei de um no um Rapaz Aqui é a barraca Onde eu mais gosto De passar A barraca do doce Ô rapaz Bom demais Isso aí Aqui também deve ter Aquele danone Será que tem danone aqui? Tem não Tem não Tem não Rapaz Só tem água Ei Dá trabalho não Não tem aquele danone Hoje não Mas Na próxima vai ter Mostrar pra vocês aqui Ó Coisa boa aqui Do nosso nordeste Otinga Fabrica aqui também Depois Fabiano A voador Isso aqui é bolachinha Né que chama? Isso Bolachinha Aqui é quebradinha Ou é beiju? É beiju Beiju E o preço aqui do beiju? Quatro reais Quatro reais Olha o preço bom A voador Qual é o preço da voador? Um reais e vinte e cinco Ó o pacotinho De voador Um reais e vinte e cinco É luxo Viu? Aqui no nosso Nosso tinta aqui Também fabrica aqui ó Fabricação de voador Quebradinha Beiju Desculpinho Se vocês querem Se vocês querem Querem comprar aí Pode vir aqui na barraca De minha amiga Que vocês vão adquirir aí Aqueles produtos De qualidade Uma verdade Uma verdadeira delícia O pacote de voador Dois e cinquenta Ó É quantos litros? É o pacote agora Não é mais um litro não É o pacote Não é por litro não 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 é mais um litro não O pacote grande Dois e cinquenta É o pequeno Pra vocês Curtir Se gostar Deixa seu like E compartilha o vídeo Viu? Valeu Legal Beleza Ó o homem Aqui ó Coisa boa No preço Viu? Milho Quem gosta de milho assado Milho cozido Aí ó Fazer aquela pulmonha É Canjica Aqui no preço Seis milhos por cinco reais No preço Coisa boa Olha o tamanho Dessas espigas de milho Tudo cheinha Viu? Valeu meu amigo Obrigado aí Aí ó Mostrando pra vocês Finalizar aqui o vídeo Mostrando pra vocês aí a feira Vamos ficar por aqui E até o próximo vídeo Valeu galerinha